E aí, vem aqui, vem aqui comigo bagunceira, ó, onde você vai? Aqui ó, aqui, vou filmar ela ali Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Vamos brincar com o tio? Ó, onde você quer brincar? Aqui? Ó, você tá filmando você, hein? Você tá linda, meu? Você tá com frio? Hein? Onde você vai? Vai lá no corregador ali, ó Vem! Vai lá! Vem! Vem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ajuda.